Soledade 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 Pega um pão do cão Basta o mubo do Plato Médio Passou a luz de um pão do cão Basta o mubo do Plato Médio Para comigo me pucas, seu moço Me dá licença mas se é um cavalo Fazendo a hora pra vencer os estratos Pra te andar pesando, não te recortando Na meia preta vai lidando o mundo Chego em paz, subindo o cartão e jogando Na meia preta vai lidando o mundo Chego em paz, subindo o cartão e jogando Vamos mostrar assim, ó Estes negaços de desequilíbrio Que a minha ausência tem causa de desespero Não é a minha mão de empresa que te chama Fazendo o fogo deve ser o meu desespero Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um garucho enganchado Eu estou velho, mas tenho um nível de talento Não aprendi a morrer sem ser amador Um garucho garucho velho também Me cascada porque é muito acrogemada, né? Aí faz falta, faz a grana dele Um garucho velho, né? 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 E eu, né? Um garucho velho, né? Um garucho velho, né? Um garucho velho, E eu come o meu desespero Um garucho velho, né? Mas quem será para a doa? Uh, suruna vai sair até aí, moça O que que vai faltar uma caixa de cerveja depois aí? Vamos, amorosa Se eu descobri que me deu mais com firmeza Talvez um tempo nas pastas vivem juntinho Daí sou eu quem desfrutou a sua beleza E tu desfrutas feiura em tua corpinha Eu não quero ir com esse apaixonamento Porque eu sou um rancho e um gelo Eu estou velho, mas tenho um grito de calentão Não aprendi a amar sem ser amador Vou dar um chinelo que não sabe amar E aquele que é um Aí arrastando a mão baixa de Toda mulher é crescendo perdeleza Para deixar o meu coração da frente Eu não quero ir com esse amador Eu não quero ir com esse amador Mas quando eu estou crescendo, meu amigo Eu não quero ir com esse apaixonamento Onde eu sou um rancho e um gelo Eu estou velho, mas tenho um grito de calentão Não aprendi a amar sem ser amador Eu estou velho, mas tenho um chuveiro aqui Eu 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 tenho um chuveiro aqui É bom demais Esse ano Agradeço a sua oportunidade Se Deus quiser, o ano que vem Eu quero vir pra cá Mas vai ver a festa Eu não quero ir com essa Muito obrigado, valeu Tchau Valeu Eu não sou nosso amigo pessoal Da minha gajinha Como é que eu sou?